E aí, migas! Tá começando mais um vlogaço da semana. Se você gostou muito de vlog, faz favor, deixa seu like aí e só bora. Olha, Brasil, onde é que nós estamos? Na rua. Na rua. Quarta-feira, comecei o vlog hoje, porque a semana tá muito emocionante agora. Já terminei ontem, já vai começar um outro vlog novo hoje. Vou resolver os B.O.s agora da reforma da parte externa da casa, da parte da jardinagem. Aí eu chamei minha fiel... B.O.sera. B.O.sera, minha B.O.sera oficial. Oficial. Pra gente comprar grama. Já liguei em 257 milhões de lugares hoje. Nenhum lugar vende grama. Tinha um lugar que era muito longe, era uma viagem, não precisa pegar essa grama. Aí achei um lugar que vende. A gente vai lá pegar a grama agora com o carro bem espaçoso. E não paga frete, hein? Ela não paga o frete. De bom demais, de bom demais, de bom de cá. A gente vai deixar aqui o arroz pra serraça pra cima, entendeu? Vamos lá pegar a grama e pegar as pedras que eu mandei fazer. Vocês lembram de concreto? Ficaram prontas aí, né? Vamos lá resolver esses B.O.s. Dois B.O.s hoje. E querer comprar umas plantas pra colocar lá fora. O que tu acha? Ah, legal. Vamos, eu tô querendo comprar também. Nossa, que feliz que ela ficou, né? Eu falei de planta, ela ficou feliz. É, não, é pra dar uma guerra só. Se não me ligar amanhã, me chamando pra ir pra mais um lugar. Mas vamos comprar as plantinhas. Então tá, então vamos comprar. Só que eu tô na dúvida. Daí lá você me ajuda. Eu queria umas plantas grandes, sabe? Vou falar no pé do muro, assim. Esse carro vai caber tanta coisa, né? Eu tô querendo comprar um caminhãozinho. Uma carretinha. Fazer frete. Eu não gosto de carro grande. Você viu falar nisso que não gosto de carro grande? É. Aí eu gosto de carro grande. Só pra carregar suas coisas. Eu gosto que você gosta. Pegamos as pedras. Bem suave, viu? O negócio ali. Vamos levar lá em casa. Isso aqui tá no lugar da grama. Não coube a grama no carro da minha mãe. É, nem tudo o meu carro dá certo. A gente tá fazendo outra vítima. Ah, meu avô vai ser a vítima. Desculpa, mas não tem culpa. O pessoal tem o carro de... Sabe aquelas caminhonetes? Aí eu não posso fazer nada. Aí ele tá vindo aqui pra ajudar a gente com essa grama. Agora corta pra parte em que eu já tô em casa. O que que foi essa manhã? Elas viram que você comprou uma coisa gigante. Elas não tem noção do que que é. A gente comprou uma planta que é maior do que nós dois. Gente, eu não posso fazer nada? O véizinho fez um valor muito bom pra mim. Eu já comprei a Ficus muito mais caro do que aquela planta. Gente, esse véizinho devia estar doido. Fala assim pra essa planta. Aí chegou a menina assim doida e levou. Ele falou, ô, graças a Deus. Deixa eu explicar o que que aconteceu. Fomos buscar as pedras, depois fomos buscar a grama. Chegamos lá. Ah, quero 17 metros de grama. Vamos colocar aqui no carro. Aí o cara falou, não vai caber. Aí eu liguei pro meu avô, porque ele tem um carro que é uma caminhonete, como vocês viram aí. E aí eu falei, vou, querido amado. Me ajuda essa netinha. E aí ele veio emprestar o carro, né, fazer esse frete pra mim, porque ainda a minha mãe não coube. E aí aproveitei pra levar aquela planta, porque ele já ia cabelar no carro dele. Eu queria aquela planta, ó, desde não sei quando. Falei, quando eu tiver uma casa, eu botei essa planta. Então comprei. Tava barata, mais barata que a Ficus. Comprei. A mãe de planta já não se justificava. E é isso, agora a gente tem que instalar a grama no quintal. E a planta dela é maior do que o Jardim? Eu não sei como é que vai fazer, porque eu quero colocar aquela planta lá no pé do muro e vai, tem que dar certo. Então eu tinha que desmembrar ela um pouco. Enfim, e eu já tô assim de maquiagem, mas eu ainda tô suja de terra, pra você ter um certo. Pra tirar ela do carro por quatro pessoas. Você ajudou? Todo mundo jogou. Eu já tô comendo bolo de pote. Putaço da vida. Eu tô bem. Tá bem, querido? Tá comendo? Tá bem, querida. Parei tudo, a gente comeu uma marmista. Fui fazer um público, que eu tinha que fazer agora, não tem como, era pra hoje mesmo. E era público da 99 Food, que eu achei maravilhoso, porque eu já pedi uma sobremesa. Eu tô viciada nisso aqui, ó. Descobri essa sobremesa no post passado da 99 Food. E aí, ai meu Deus do céu, o bombom... Desculpa, eu não tô fazendo vontade, né? Mas deve ter receita na internet, aí você faz. É um bombom de travessa, que tem chocolate, tem um creminho no meio de... Não sei o que é esse creminho. E tem um ovo embaixo. Gente, isso aqui é a perfeição. Perfeição tem nome. É esse negocinho aqui. Meu Deus do céu, se eu deixar só comer isso todo dia. Ai, aí eu tô aqui, querendo força pra ir e começar a resolver o B.O. do quintal, né? Por enquanto, não assim. Você pode até ter um iluminador pra ir lá pro quintal, olha que linda. A situação aqui tá top. Olha, ainda bem que eu comi aquela sobremesa pra me dar forças. Porque, menina, tô feliz aqui, porque ficou muito bom, gente. Olha esse gramado, meu Brasil, Júnior. Meu Deus do jardineiro. E as árvores são monoses. Meu Deus do céu, tô muito feliz. Olha isso. A gente teve uma pequena ajuda? Teve uma pequena ajuda do Ziel. Ele tá vindo embora, eu falo assim, deixa eu ajudar aquelas duas armas, que eles estão fazendo tudo errado. Mas, sensacional, gente. Eu tô muito feliz. As graminhas, achei que ia ser grama demais, mas tá dando só a conta. Gente, gente, é muito lindo. Bate aqui. A gente tá instalador de grama mesmo. Mostra aí minha faca de pão chorando. Juntar com a grama com faca de pão. Tem que fazer esses recortinhos aqui. Menina, foi todo um preparo, tá? Pra fazer, não é só chegar e tacar a grama. Nossa senhora, a câmera tá assim, só a terra. Teve que colocar antes, adubo. Valeu adubo de toda a terra. Se eu não me engano, é cal. E uma das outras bolinhas que o homem me deu. Ele falou assim, tem que botar isso aqui antes, tá senhora? E aí eu espalhei cal, espalhei essa outra bolinha, mas o Júnior. E aí depois vem a grama. Aí depois de colocar a grama, você molha bem. E reza pra ela pegar. Então, para que ela pegue, né? Porque agora, depois disso tudo, ela tem que pegar. Mas já deu outra cara, gente. Eu tô, ai, muito feliz. Vou deixar aqui o arrobinho da equipe de instalação de gramas. Equipe faca de pão. E olha ali minhas filhas. Comprei uma floresta. Olha isso aqui. Ó, ó. É muito grande. Adorei. Um dia, porque foi ontem, Brasília. Gente, eu já tava quebrada hoje o dia anterior. Da arrumação de peça. Aí ontem ficou assim, papada. Uma lixada mais, lixada menos. E o que roda? Um pouquinho precisa da grama. Depois eu fui pra casa, porque tava... O quintal tava tudo cheio de terra. Ainda mais que terminou a obra de fato. E ele tava com o resto acumulado de ciminho. Tava uma bagaceira, né, Ju? Tava. Aí a gente vincou a casa inteira. Minha mãe veio pra ajudar a plantar. Mas na verdade ela vai ajudar a limpar depois. Porque já tinha plantado a grama toda. E acabou que eu nem plantei as plantas grandonas. Eu vou deixar pra plantar depois da pintura. Porque como elas vão ficar perto do muro. Vai ficar bem difícil de pintar, né? Com a planta lá. Eu vou deixar pra plantar só depois que acabar a pintura. Semana que vem a gente vai dar início a pintura. Terminando a pintura eu coloco lá. Fora que eu também não tinha os instrumentos todos. Precisava daquele negócio pra tirar a terra. E a gente vai arranjar. E a bom lugar, tenho certeza. É isso. Bom dia. Nem fui pra academia. Não precisava. Tava com dor em cada milímetro do meu corpo. Só não nas pálpebras. Não fiz, Ju. Tá bem, Ju? Eu tô bem. Eu dormi bem essa noite. Tô uma boa noite de sono. Mostra teus calos pra produção. Ó, aqui são meus calos. Do dia que eu tava botando a terra no carrinho. Um pouquinho de ontem. Mas vai melhorar. Melhor do que ir pro crossfit. Até eu fiquei com calo ontem. Olha o meu calinho. A gente fez agora o café da manhã dos campeões. Não foram pra academia nem nada. Tô aqui no charlas de hortelã. O Rapidez com o... A gente tá achando muito estranho. Porque hoje não vem ninguém aqui em casa. O Oziel veio trabalhar todos os dias, né? E antes disso o seu câmera tava pintando a casa. Então sempre tinha alguém lá no quintal. Hoje tem ninguém. A gente tá se achando super estranho. É a primeira vez dentro de uma mudança que não vai ter ninguém. Não vai, não vai ter ninguém. Tá ali namorando a grama. Tá namorando aí, né? Torcendo pra ela pegar. Eu até perguntei. Mãe, a grama quando veio ela veio feia assim mesmo? Porque a gente achou que tava era morta, né? Ela tava meio amarela. Como você pode ver aí. Na câmera tá pra ver, ela veio amarela. E aí ela falou, não, é assim mesmo. A Lucy, ela já aprendeu a andar só nas pedrinhas. Que hoje eu brigo com ela quando ela sujo as patas. Aí ela aprendeu. Ela anda só nas pedrinhas. Olha lá em cima. Cheira. Muito peculiar essa vasilha de água. Muito grande pra ela. Sabe se ela vai conseguir tomar toda essa água. Aí ela vem, ó. Na pedrinha. Pronto. É muito esperta. A gente tá aqui no apartamento. A gente mandou pintar pra poder entregar ele, né? Como é que você tá, Júnior? Ah, eu tô bem. Eu não tomo muito nostálgica, não. Eu achei. Não, eu acho que eu não tô com saudade. Não parece que é nosso. Olha como ficou. Aqui era a sala. O nosso sofá. Aqui era a mesa de centro. A mesa de jantar, né? O espelhão que tinha aqui. Nosso quarto. Tudo vazio agora. Nossa cozinha. Vazio. Mas eu tô tão feliz com aquela grama que eu não tô nem sentindo saudade. De verdade. Não dá nem pra sofrer muito, não. Tô muito feliz com quem tá. Ai, gente. Olha o nosso fogão. A gente tá muito chique. Então hoje a gente vai jantar fora. Olha o jantar fora. Hoje a gente vai almoçar fora. Tem, ó, mesa pra quantos? Tem pra dentro, por favor. Só um minutinho. Aqui, pode se sentar nessa mesa aqui, senhor. Perto da janela? Não fumante ou fumante? Não fumante. E você vai querer o que, senhor? Pode falar. Eu quero uma marmista mista. Marmista? Aqui. Pois não, senhor. A mista está aqui. Hum, muito bom. Obrigado. Vai querer pão? Não, hoje não. Obrigado. É, aqui é VIP o atendimento. Inclusive tem bar na cadeira, mas molinha não. Depois você deixa a nossa avaliação no iFood, tá bom, senhor? Eu vou deixar a barra. Agora que a obra acabou, tem que fazer uma limpeza ali, né? Aí hoje eu vou limpar lá, porque aí ficou umas marquinhas de rejunte. Tem que limpar a banheira também, porque o pessoal, no dia que tava montando, sujou tudo lá. E hoje eu vou dar uma lavadinha aqui nessa área aqui da banheira hoje. Saiu, limpei tudo. Agora eu tô enchendo aqui a banheira, porque eu vou passar um silicone aqui pra ver dessa partezinha aqui. Então ela tem que tá cheia. Enquanto isso, a Juliana tá trabalhando bem ali, fazendo umas fotos. Já liguei a banheirinha. Tô ela esquentando pra abrir daqui a pouco. Aqui, ó, fica um painelzinho. Ó, já dizendo que tá 30 graus já. Já tá mais quentinho, ó. Ali é um painelzinho, você pode aumentar a temperatura, diminuir. Aqui é a bolha, que você liga ou desliga. E aqui pra desligar ela. Gente do céu, parei aqui pra mim falar com vocês rapidinho. Mas tá uma loucura hoje. Tô aqui finalizando o último trabalho. São 5h24, eu tenho que terminar até as 18h. Hoje tá igual pit stop aqui, só... Vai, termina, faz loja, não sei o que, faz alteração. Louca, enloucacida hoje. Mas vai dar certo. Agora eu tô aqui no último trabalho do dia. Tem que ser entregada antes das 6h, né? Vou conseguir, eu tenho fé. Ainda tem que editar só, gente, socorro. Mas vai dar certo. Vou parar de falar aqui que vai dar certo. Porque a Juliana tá trabalhando aqui... Falei que eu tinha até as 6h pra terminar. A bichinha tá trabalhando. Nossa, 5h49. Mas enquanto ela tá trabalhando aqui, eu fui no mercado. Fui no mercado, porque hoje a gente vai estrear a banheira. Aí eu comprei o negócio de fazer fundir. Queijo, tipo, não sei o que lá. Vamos fazer fundir. E aí eu comprei o Doritos pra misturar no queijo, né? Comprei um pãozinho pra comer agora, porque a gente tá com fome. Comprei uma amarela pra experimentar. Não cestou ainda não. Ainda é quinta-feira, mas é quase cestou. Que que é que você tá rindo aí, Juliana? Pré-sextou, não é? Pré-sextou. Pré-sextou em contosco. Pré-sextou. Aí, ó, a bichinha passou o dia trabalhando aí. Toda hora alguém falava, Juliana, cadê o posto? Juliana! Eu tô assim, ó. A gente acabou terminando aqui, gente. Juliana, altera esse negócio aqui e ficou errado. Eu tô photoshopando os buracos da parede. Consegui, bicho? Vem arrumar os buracos. Vem arrumar, sabe? Meu Deus, se eu tivesse aqui esse vídeo, eu tava lá pronto. A bichinha ainda trabalhando, mas eu vou fazer um fundir especial pra ela. Passa mesmo. Isso é a vida da influência. São seis e cinco, ela atrasou só cinco minutos. Não, mas não veio que eu atrasei, não. Que atrasou pra você, que tu mandou o link. Era cinco e cinco. Quanto eu te mandei aqui, ó, no atizado, bilhete? Registrado. Tá bom, ela acabou, não. Foi na hora, bichinha, acabou na hora. Ai, esqueci de mandar o link. Fui na hora. Me arrasa, não, Juliana. Bichinha toda bonitinha. Até lavar o cabelo, tá vendo? Tá tomando banho. Tá tomando banho. Vai tomar banho agora na banheirinha dela. Tu acha que o banheiro limpa o corpo? Não, não. Não, tem que tomar banho. Tem um azar de quem vai entrar comigo, né? Eu acho que sou eu, né? Vou fazer uma tábua de frios especial. Comprei aqui talame italiano. Comprei um queijo gouda e um queijo brie. Queijo brie que eu lembrei da mulher da série. E gouda de hobbit amada. Aceitou gouda? Obrigada, aceitou gouda. Olha só a super tábua do Júnior, gente. Saber que tem tiktok só de montar tábua? Bicho, eu não é que é muito segredo. Nossa, eu adoro ver. A minha tá muito feia. Tá muito funcional, né? Queijo, queijo. Só compra a função dela, que é comer os frios. E de especial. Nossa, tá muito especial mesmo. Gostei. E até fundir ele. Meu Deus, que coisa chique. A gente nunca fez esse fundir. Nunca fez um dia, óbvio. Ah, sabe como é que minha mãe falou que é legal de fazer? Na panela de arroz elétrica. Porque daí fica sempre quentinho. Caramba. Hum, e a gente tem. Minha mãe tá vindo aí pra gente namorar a banheira. E aí ela me deu um presente hoje de manhã. Não sei se ela me conhece tão bem assim. E foi minha mãe, foi namorada, né? Minha mãe é os presentes que eu recebo no Brasil. Eu dou uma tequila. E o copinho da tequila. E o copinho da tequila. A gente tem que aprender a fazer tequila. É o nosso próximo passo. É, tequila, não é? Margarita. Margarita. Ixi. Nossa, eu gosto, nossa. Eu quero fundir, meu filho. Eu não quero saber demais ninguém. Terminei. Eu vou esperar as vidas chegarem a beijão do fundir, né? A gente trouxe a panelinha pra cá. Aqui tá o queijinho do fundir. Aqui tá as tostilhas. O banheiro já tá ligado e piscando. Ali tá as toalhas e a mesa de frio. Um storyzinho. Fez um monte de storyzinho hoje. Eu já fiz uns stories. Uns storieszinho. E aí, tudo beleza? E aí, tudo top? Já pulou e grita comigo aqui. Eu sou essa. Eu sou essa! Tem visitas ali. Gente, a visita. Aqui em mim. Aqui em mim. Quem veio assim, ela tá deitando, mergulhando aqui dentro. Ela tá com frio. Ela pegou o suave. Bom dia. Adivinha quem não foi pra academia e não aconteceu? Óbvio que não, né, gente? Quem eu tava querendo enganar? Tava me enganando. Não aconteceu cedo, então aqui nada tivesse acontecido. Tô no jardim colocando água nas plantas e aí eu queria mostrar o meu morango. Eu germinei ele com o cotonete, igual eu ensinei pra vocês no vlog passado. E aí, deu certo! Essa aqui, ó, é a flor do morango. Tá vendo aqui? E atrás é a flor. Quando você sabe que deu certo é quando começa a crescer esse miolinho. Aí, o próximo passo é ele ficar assim, ó. Ele vai crescendo e vai virando morango. Moranguinho. Esse aqui é o pé novo que eu comprei lá na loja onde eu comprei as outras plantas. Eu comprei esse morango. Porque pra ter dois, pra gente ir trocando os pólen aqui e tudo e facilitar ter o fruto. Aí, esse aqui eu já comprei com um monte de florzinha e veio um morango já. Eu nem tinha visto. Mas veio um morango e um monte de florzinha. Esse outro não. Nem veio florzinha. Aí, a florzinha abriu aqui em casa, ó. Tá vendo? Pôr esse verdinho aqui e depois nasce a flor. Aí, eu polinizei anualmente. E deu certo. Agora, vou polinizar as outras flores menores pra dar morango também. Mas esses são dois pezinhos de morango. São irmãos agora. Aqui de manhã, bate um solzinho bom no corredor. Nessa parte aqui é a parte que fica com mais sol. Aí, eu deixo as plantas aqui, ó. Eu boto todas enfileiradas pra tomar o sol. Ali, o tomate. O pezinho de banjiricão tá lindo também. O alecrim tá bonito também. Ali, a lavanda. Aqui, não tô acertando muito na lavanda. Tô com medo de matar ela. Ainda mais que ela tomou muita poeira. Mas, tá todo mundo bem no mais, assim, né? De maneira geral. Enquanto isso, fala o que você falou pra mim. Tô vendo um vídeo sobre a grama. Ele falou, tô vendo aqui um vídeo sobre a grama e o melhor. Quero ver esse que não pegar. Mas é, todo mundo que vem, eu tô desmissando seu like. Tô com molhado. Tá cala nessa grama. Ai, eu sei que o tempo dela por bom pra montar agora faz muito tempo. Tança. Gente, não é possível. Mandem vibrações positivas pra essa grama aí. Porque a gente só tá recebendo negativas. Eu vi a grama lá, né? Falei, gente, moço, não tem uma grama mais viva, não. Mas, segundo minha mãe, ela tá melhor do que a grama que ela já viu. Já plantou, né? Ela tá amarela. Mas, assim, a gente tá molhando bastante. E o Júnior tá se aplicando bastante aqui nos estudos da grama. Tô entendendo melhor sobre ela. E aí, o que o homem falou? Tô começando o vídeo. Ah, tá, desculpa. Eu já queria o feedback. Tencemos de colocar a louça pra lavar ontem. Ontem foi uma bagaceira, né, John? É o Júnior. É. Sexta-feira, a gente tava arrumando as coisas do jardim ali. Agora a Júnior tá gravando. Só nas gravações aí. Oi, já tô assim. Eu tenho dois moods. Uma arrumada e outra jardineira. A cozinheira da airfryer tá aqui novamente. Uhul! Ela tava aposentada, né? Gata de alheio dela. Primeira vez que eu tô usando essa semana. Foi a primeira vez que eu tô usando essa semana. É isso aí. Ela tá ali trabalhando. Trabalhando, fazendo um arroz. Ela faz o arroz todo produzido e maquiado. Quem não. Coisa o cebolo. Terminamos os afazeres de hoje. E a gente tá indo fazer o compra. Tem nada naquela casa. Acabou até ozeite? Tem nada. Tem ovos pra uma pessoa, né? Tem que elas parecem tio. Tem que comprar toda semana, tem que comprar ovo. O que é tio? Não sei. Tem umas coisas que as pessoas mais de idade falam. Aí eu só repito. A gente veio no mercado fazer compra, né? Meu Deus, tem um pombo no mercado. Aqui no nosso mercado tem pombos fazendo compras também. Todas. Meu Deus, gente. Vamos embora antes que ele faça alguma coisa na gente. Tô reclamando porque eu comprei o sabonete verde da última compra. O Júlio comprou todos os sabonetes citronela. Era esse daqui, né? Não era, não? Jun... Não, Júlio, não era esse não. Era citronela. Tava na promoção, gente. Eu não sei comprar sabonete. Falei, olha, tá mais barato. Eu não ganho, tá lá. Finalmente acabou. Olha, gente, no mercado de vocês toca essas musiquinhas? Não toca. Passou aquela... Chegamos no mercado. A cozinha dela tava arrumando aí e ela falou pra eu descer. Não gostei. Da escada, que ela não gostou da minha arrumação. Aí eu tive que descer, né? Deixar ela arrumar, então. Assim, tá vendo? Nos produtos... Nas comidas dela, só ela que mexe. Não, porque o Júlio põe pra arrumar, ele põe assim. Tá tudo exposto. Aí ele pega e põe o negócio, por exemplo. Tudo assim de ladinho, aí ele põe esse assim. Eu gosto de ver de frente. Mas meu filho, ele tá tampando todos que tão lá atrás. E você tá de lado? Ela é chata. Quase comida. É um segredo nosso. Socorro, que o Masterchef que nem tava cozinhando se cortou. Gente, o Júlio foi mexer no negócio aqui que eu ia usar, né? E se acidentou-se. Gente, essa coisinha aqui é muito afiada. Para de pegar nisso. Tu não consegue. Larga isso. Meu Deus do céu. Tô aqui fazendo uma pizza pra gente. Aí eu vou fazer o molho vermelho agora, né? Se o Júlio parar de cortar os dedos, eu vou fazer. Vai ser um molho vermelho, vai ser outra coisa. Fizemos uma pizza, a pizza de frango com requeijão e bacon e milho. Ali a gente já tá em produção de uma de calabresa, com pimenta. A Juliana não é boa, eu tô boa de botar pimenta, não. É, oito ou oito. Quando ela põe, fica bem apimentada. Mas vamos torcer. Eu gosto de pimenta. Mas eu também vou comer, mulher. Eu sei, velho. É proposital, você sabe? Vamos testar. Depois, na hora de comer, eu mostro se eu tô vivo ou não com essa pimenta. Coloquei milho só na minha parte pra ficar perfeita. Porque o Júlio não gosta de milho, né? Porque eu comprei milho só pra fazer isso. Falei, não, vamos esquecer. Bom dia. Bom dia. Sabadão. Sabadão. Hoje o sabadão não vai ter nada de dia legal. Vai, vai ter várias coisas na casa. A gente não tem churras. Por que vai sair de noite? Nada. A gente pode fazer alguma coisa, a gente tem uma banheira agora. Ah, tava pensando em jogar. Ah, então a gente pode jogar. A gente vai pro curso. Vou pro curso, tô adiantando as coisas aqui. Tava fazendo capa de vídeo. Deixa eu ver se eu vou correr. Não sei, vamos lá. Tava adiantando as coisas por aqui, porque agorinha eu vou pro curso. Tem que tomar um banho, me arrumar, né? E aí fiz a capa de vídeo. Vou deixar um frango temperado, porque o Júlio vai ter que fazer. Que eu não vou chegar só a meidinha. Vou fazer essas coisas rapidinho. E eu não sei o que o Júlio tá programando pra hoje. Enquanto eu estiver no curso, eu acho que ele vai querer limpar o sofá que ele falou. Veremos. A Jú foi pro curso. E hoje é dia de dar uma geral no sofá, né? E aspirar e limpar. Então hoje eu vou dar uma geralzinha nele e arrumar as coisas. Daqui a pouco eu vou botar o frango pra assar. Vamos ver se vai dar certo. Terminei de limpar o sofá, aproveitei pra limpar o tapete. Aí eu aspirei o sofá e passei a extratora e o tapete também. Aspirei e passei a extratora. Aí ó, a sujeira do sofá e do tapete. Que a extratora tirou. Aí botei o frango pra assar, pra quando a Jú chegar o frango já tá prontinho. A gente só fazer o arroz. Ela voltou. Agora ela vai tomar de conta dos últimos 10 minutos do frango. Vou lá, esquentar o arroz e fazer os acompanhamentos. Os acompanhamentos da refeição. Com licença. Agora a gente tá assim, abusado. Só quer almoçar fora. Só assim agora. Segura mais esse cadáver. Almoçando fora. Olha, hoje tem um almoço especial. Franguinho. Batata assada na airfryer. A gente achou o melhor pão de alho da vida. Eleito pro melhor pão de alho da vida. É verdade. É o pão de alho da Copacol. Gente, sério. Não, sério. Se você já comeu algum pão de alho, depois come da Copacol e me conta se não é o melhor da vida. A gente ia almoçar ele agora, mas não deu tempo. Não deu. Não sobrou o pão. A gente comeu tudo antes. Eu assei ele na airfryer. Menina. Ele cocócrante por fora, né, Júnior? Foi. Foi crocante por fora. Mas dentro tava molhadinho. Dentro tava assim uma piscininha de queijo dentro. Ah, nossa. Muito bom. Melhor pão de alho. Todo mundo aqui, ó. A Lucinha pegando o sol. A luz tá assim. O John tá ali cheirando alguma coisa. O John tá averiguando se é seguro pra que a luz se tome o seu sol. E é isso. Vamos almoçar. Gente, sábado é de lei. Ai, que sol. A gente dá uma faxina na casa. Nem que a gente não queira. Começa a fazer uma casa. Começa a fazer outra. Estamos aqui já na lavenaria. Terminamos a casa inteira já. Terminamos assim, né? Eu dei a geral na cozinha. A gente foi arrochando no resto da casa. Lavei as louças. Limpei os armários. Aparelhos. Negócio ali tudo. A gente pediu de ir. Dar uma geral no sofá. É. A gente botou na extratora pra chorar hoje. A gente quer fazer tipo uma vez ao mês. Pelo menos uma vez ao mês, né? Melhor do que nunca. A gente dá um geral com a extratora lá no sofá. Sai tanta sujeira que você não imagina. Tem um mês que a gente mudou, né? Começou a usar o sofá novo, praticamente. Saiu um caldo grosso, é porque a Júnia já jogou fora ali. Mas saiu um caldo, a menina. Meu puff também. Meu puff que fica lá no quarto, que é arredondinho assim. A Júnia deu a geral nele também. Agora está aqui no grande finale. Agora a Júnia está limpando a extratora. Está rolando uma limpeza ali dos edredons também. Do jogo de cama. A gente trocou essa semana e está lavando hoje. Ela mudou-se pleníssima ali ainda. Ela está amando esse quintal. Eu botei o paninho dela aqui, para ela ficar deitada. Depois ela só fica aqui. Bom dia. Olha essa luz. Gente, a gente está muito ousado. Falei para a Júnia que a gente não precisa nem botar a mesa lá na cozinha. Porque, para quê, né? Como é que foi? Cozinha bem ali. É, cozinha bem ali. Você veio aqui, toma o café da manhã. Tudo numa boa. E olha quem está ali atrás. O John cheirando as lavandas. A Lúcia pinotando mais o John. Bom dia, Domingão. Gente, eu estava pintando. Vocês acreditam? Tem uma aquarela muito, muito, muito velha. Inclusive, tem até uns tubinhos que estão secos. Mas é só molhar que eles voltam. E aí, eu tinha visto no Pinterest essa semana. Tipo, uns tutoriaizinhos. Olha que legal. De como é que você faz para desenhar na aquarela, né? Tipo, tem que fazer camada, né? Pinta, aí espera secar, aí pinta de novo, aí espera secar. Aí dá aquele efeito de degradê. Aí eu estava desenhando uns morangos. Fiz vários para ver, porque tem uns que não saem muito bom, né? Como esse, por exemplo. Eu achei legal. Estava me distraindo aqui. Não é aquela perfeição de desenho, mas foi legal para se distrair. Agora eu vou tomar um banho. Olha que linda. Ah, eu nem falei. Fiz as unhas da semana. Olha que linda essa cor. Da colorama, chama... Toda arrumada? Acho que é toda arrumada. Bem darbizinha. Um viláizinho. Eu quero tomar um banho, que a gente vai dar uma passadinha lá na casa da minha avó. Eu estava assistindo o vlog, que acabou de sair. Porque hoje é domingo e sai vlog, né? Eu já estava assistindo o vlog. Aí o pessoal falando da terra. A gente não disse que a gente fez com a terra ainda. Não. Não, a gente já botou ela. Ela já virou. Mas é o que sobrou dela. O que sobrou dela. Primeiro que eu já expliquei o rolê da terra, né? A gente precisava de um pouco de terra, porque quando tirou o concreto ficou um espação. Aí a gente ia plantar a grama lá. Então a gente foi lá, arranjou uma pessoa que vendeu a terra pra ele. Aí o Júlio pediu quanto de terra, Júlio? Eram uns 4 metros cúbicos. 4 metros de terra. Acho que ele deve ter deixado uns 6 aí. E aí ele virou a caçamba assim, menina, foi tão louco isso aí. Ele virou metade da caçamba. Eu disse, não, chega! E ele virou mais. Aí essa rua aqui é cheia de carro e ele não conseguiu sair pela frente, né? Porque vamos supor, ele jogou a caçamba pra trás e sua terra tá atrás do caminhão. Ele não conseguiu ir pra frente. Ele teve que dar ré. Ele atuou na própria terra. Tá. E deixou um monte de terra aí. Mais do que a gente precisava. E aí a gente teve que se virar pra jogar essa terra, dar essa terra, tirar a terra toda. Porque ficou metade. A gente encheu todo o canteiro ali da onde vai a grama. Mesmo assim, sobrou e a gente teve que se virar pra dar um fim nessa terra. Mas agora já acabou a terra. Eu vou mostrar lá fora, porque não tá limpinho. Vai lá. Ó, aqui fora agora já tá sem a terra. Tá só sujo que a gente vai limpar ainda. Mas aí a gente conseguiu tirar toda a terra, dar pra outra pessoa. Aí agora ficou mais limpa a rua. Outra novidade daqui do fundo também é como a gente quer guardar a água da banheira, né? Fazer tipo uma piscininha pra não ficar gastando muita água. A gente mandou fazer uma coberturinha ali, ó. Com o plástico pra conservar a água lá dentro. Agora tá tudo arrumado. A graminha tá pegando aos poucos. Tá bem mais verdinha hoje. Ó, meu look de hoje pra ir na casa da minha avó. Coloquei esse vestidinho combinando com a minha unha. Ah, ninguém sai. E aí, menina? Eu já fui na minha avó e já voltei. A gente deu só uma passadinha lá rapidíssima. Ultimamente minha avó tá assim. Eu chego lá e não tenho comida. Eu tenho que fazer. Aí chegou lá de arroz e aí eu me fui fazer o arroz ainda. Ai, a gente nem demorou muito lá. Foi rapidinho mesmo. E eu peguei emprestado dela a máquina de limpar. A gente quer ver se vai dar certo de limpar a cerâmica. Porque pelo que tudo indica, eu escolhi uma cerâmica muito zoada. Porcelanato é antiderrapante. Minha filha, tudo que encosta nele fica sujo. Aí a gente tava mexendo com aquele barro vermelho. Tem várias pegadas de barro vermelho que o João de Rádio esfergou com escova, com vassura. Com que boa. Com tudo que você pensar, o negócio não sai. Vamos ver se com a VAP, com a máquina de jogar a carta d'água, se ela sai. Ah, hoje a gente quer ver se a gente faz um drink diferente. Se a gente conseguir fazer, a gente mostra a receita aqui, tá? Mas eu queria filmar, fazer a receita lá pro TikTok. Olha aqui como é que ficou. Isso aqui, gente, não sai. Não é preguiça não. É que não sai mesmo. É, já digo pra vocês se isso aqui foi um arrependimento muito grande ou não. É esse porcelanato. Gente, quem fez o drink hoje fui eu. Fiz uma marguerita. E aí, jovem? Tá bom. Mas eu quero assistir o vídeo de novo. Se você acertou as medidas não. Tem uma coisa que tá assim, travando assim, né? Menina, é porque era duas. De tequila? Não, mas era duas quando era frozen. Ah, a gente põe gelo aí um pouco, então. Você achou forte? Porque quando é frozen, quando é essa aqui, normal, é uma de 40, uma de 20 daquela. A gente poderia pegar essa e botar no liquidificador. E não, de limão são duas. Eu acho que tá certo o que eu fiz. É só porque deve ser que ele gosta mais forte. Ou faltou gelo. Bota mais gelinho aí, deixa ele derreter. Ah, tá bom. Você tá tomando tudo, ué? Vem, não, faz logo. Olha aí, já extraí meus presentes. Rosa da Cuervo. Domingão, fim de tarde. Aproveitando aqui, olha. Olha, vai ter até velas. Viu que cheio? Caramba. Olha, aqui tem ela, linda e maravilhosa. Aqui tem os frios, dois drinks e a Lucy. Dois drinks e um cachorro. Olha aqui, já estamos de noite. Uh, agora sim, gente de vitória. A Lucy tá ali só acompanhando. Gente, a Lucy fica assim, tipo, alguém vai se afogar, alguém vai se afogar, eu vou salvar. E colocamos uma vela, tá vendo que tá bem clarinha ali atrás. Olha, a primeira vez que eu uso, vocês lembram que eu comprei isso aqui lá na Tok Tok, que tava de promoção e tal? A primeira vez que eu uso ela com fim, com a finalidade que ela foi feita, né, que é uma luminária. E eu achei tão lindo. Olha que lindo que fica. Tem uma vela lá dentro e acendi, porque aqui ainda não instalaram as luminárias e aí fica escuro. Mas achei lindo demais. Eu queria achar outra, o problema é que quando eu fui lá só tinha uma. Tava até de promoção, acho que tava perfeitinho, sabe? Pois queria outra. Belíssima, né? Tô bem legal, bem bonita. Olha, bem, bem tchan. A Lúcia tá só comendo os queijos escondidos aí. Olha, olha, olha. Quer dizer, não. Tô querendo comer os queijos. Não, não sei nada, tô aqui inocente olhando pra vocês, tá pequenininho, inocente. É barbível. Ai, nossa, foi bom esse fim de domingo, foi? Foi ótimo, bom fim de domingo. Pra fechar o domingo... O dia de maldade. O dia de maldade, a Lúcia tá aqui também esperando. Abaça os queijos que ela comeu, ela tá querendo outra coisa. A gente nem vai chegar na tábua de frio, né, vai ficar pro próximo dia. A gente vai um novo, vai querer comer uma coisa, por favor. Então, vamos nem comer as coisas da tábua de frio, vamos deixar pra comer depois mais tarde. A gente tá amarrada agora. O Júlio falou de uma série de pirata, só que ele mesmo não esquece. Vamos assistir a série de pirata, vamos embora. Ai, eu falei, vamos assistir hoje, né? Depois que passa um dia, vamos assistir hoje. Que sério. Personada, Júlio. Voluntia, segunda-feira, menina. Ontem à noite, eu nem voltei pra falar com vocês, né? Mas semana passada foi tão bagunçada que eu falei, não, essa semana eu tenho que voltar pro lixo. Fui pra academia um dia da semana, não vai coletar. Foi uma bagaceira. Essa semana não, eu quis começar focada. Então, eu me concentrei pra organizar minhas coisas pra hoje, acordar cedo. E já ia pra academia. Tô pronta. Tô esperando minha mãe passar aqui pra me pegar. Já tomei meu whey, meus negócios, tudo. Jãozinho tá ali, acordar. Eu não acho mais o Jão nessa casa, ele é muito grande. Eu tava aqui agorinha, não sei, cadê? Ai, ai, e é isso. Bora lá, começar a segunda-feira com tudo. Toda descabelada, porque voltei da academia. E voltei a tomar café também, gente. Não sei. Eu sinto muito frio nessa casa aí, com frio. Eu fico com sono, que era invernada. Então, eu tô tomando café de vez em quando. Nos dias de gravação, aí quando eu tô com muito sono, eu tomo café. Então, a gente demorou tanto na academia. O Júnio me perguntou o que foi. Se eles levaram alguém inexperiente pra malhar com vocês, um amigo. Só sou eu. Amigo inexperiente. Ai, eu fiz tudo com tanta preguiça, que demorou mais de uma hora pra gente terminar nosso trem. Agora eu vim aqui no jardim pra dar uma olhada nas plantas. Ver se elas estão bem, como é que estão o morango. Eu fico olhando todos os dias, eu vim olhar o morango, porque ele tá tão fofo. Eu adoro olhar pra ele. Tá crescendinho. Olha como ele tá fofo. Bom dia, morango. E aqui, ó, já tá crescendo o outro. Eu achei que não tinha dado certo, mas deu certo. Mais uma aqui, tá crescendo. Eu acho que esse aqui também vai crescer. Essa florzinha daqui. Esse tem mais por aqui. Ai, esse tá crescendo também. Gente, vai dar uma colheitona de morango, hein? Agora eu estou só a botânica. Tá dando tudo certo minhas plantas. Já tô aqui na cozinha, fazendo almoço, porque essa semana é foco. Foco! Ai, me arrumei. Gravei um monte de coisa agora pela manhã. E aí, liberei pub, liberei as coisas no Instagram. Aí, acabou a manhã. Já vim pro almoço pra gente comer. E aí, na parte da tarde, eu tô querendo editar uns vídeos. Eu gravei um monte de coisa legal pro TikTok nesse final de semana, hoje, ontem. E aí, eu quero editar, né? Porque senão, se não editar, não adianta. Os vídeos não se editam só. Então, eu quero fazer isso agora à tarde. E, gente, eu quero muito, muito organizar as coisas do casamento agora à tarde. Porque a gente tava tão assoberbado com tudo da obra aqui, com aquela limpação e a sujação que tava. Foi adiando as coisas do casamento. Então, tem algumas coisas pra ver ainda. Tem os vídeos do Diário da Noiva pra gravar. Então, eu quero organizar as datas de tudo. Pra gente já ir fazendo. Pra liberar mais pra vocês aí também o conteúdo. E resolver, porque tem um monte de coisa do casamento. Tá chegando a data aí. E a gente tá assim, ó. Tudo bem? Vigindo plenitude aqui. Por enquanto, eu já vou terminar esse almoço. Tô fazendo feijão preto, um arrozinho. Tô fazendo frango também. Tá rapidíssimo. Até que a tarde foi bem produtiva, até. Editei alguns vidinhos. Não consegui fazer roteiro de tudo. Do Diário da Noiva, não fiz. Mas, mesmo assim, achei produtiva a tarde. E começa a semana, semana do foco. Botei minha roupa de academia e vou correr. Não tá parecendo que vai chover. Só tá muito frio. Muito frio, muito frio. Mas não tá parecendo que vai chover, não, né? Espera aí. Deixa eu ver se minha companheira de corrida tá me chamando aqui no WhatsApp. Tô indo. A perda de corrida já está me esperando. Então, bora. Gente, olha esse glow. Status atual devastado. A gente já tá no puffzinho dele. Isso. Acaba com o puff, não com o sofá. Muito bem. Eu sei. Como é que se adesce pra gato, né, gente? Pega um borrifador e toda vez que ele fizer, né, o dano ação pro arranhar o sofá, você dá uma borrifadinha nele com água e faz... Só que eu não queria fazer isso, né? Ele atendou. Mas eu tive que fazer, porque o sofá tava ficando... começou a ficar... crítica a situação. E aí eu fiz... Pra ele... Deu uma olhadinha no John. Ele me passou a me odiar um pouco mais. Mas funcionou. Toda vez que faço... Ele já fica assim. Pelo amor de Deus, ele vai me molhar. Até então tá tudo bem. O Luz tá pleno ali no sofá. O Júnior foi pra academia. Geralmente ele vai pra academia nesse horário de noite. Estou sozinha. Eu e os babies. Né, John? Uhul! A casa é nossa. Tô morrendo de fome. Parece que eu tava amarrada. Tôando um banho pra tirar, né, esse glow do meu pé. E partiu o jantar. Já tô aqui, preparando pra dormir. O Júnior tá ali, bota nas luzes, na nova luz. Tô comendo uma maçã, porque as milumbrias estão atacadas. E aí a gente tá assistindo uma série que se chama Under Her Eyes. É, por trás dos seus olhos. É isso, Júnior? Na Netflix. E o Júnior, que se esmou, quer assistir essa série. Só que é uma série de suspense. Aí eu fico assim, apreensiva a série inteira. Até agora, não sei se alguém morreu. Tem um mistério no ar, mas não entendi o que é. O casal que não se entende muito bem. Não sei se eles querem o divórcio. É uma mulher que tem um problema, que eu não sei o que é. Resumindo, eu não sei o que é essa série. Eu só sei que eu tô com medo. E o Júnior fica meio obrigada a assistir essa série. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Eu desfecho até agora. Não sei se vale muito a pena, não. Gente, o vlog da semana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Aproveita e deixa seu like aí, que é super importante pra gente. E é isso. Um beijão. Um beijo de massa. Até semana que vem.